O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? É, eu quero ver, eu quero ver Pode crer, batalha de rima É o pão de queijo, pena que não é o forno de Minas Então meu mano, cê sabe qual é que é o pão de queijo Mas não vale nada se não tiver café Mas aqui eu tô acordado Vai vendo mano que eu tô correndo atrás da minha sina Ou melhor, do meu sonho E eu tô tão acordado que parece que eu tomei cafeína Mas vai ver o pão de queijo, cê tá queimado Porque no forno você passou do ponto Aê meu mano, hoje eu vou te agredir E mesmo você sendo menor, eu não vou dar nenhum desconto Então Fael pode crer, você não é o Rafael, que é o anjo Mas com certeza mano, hoje é o anjo caído Porque me peitou nessa batalha e você vai ser deprimido Aê, não me encara, olha na minha cara Mano a base para, mas o Sami nunca para Sabe por que? Você é o meu alvo Eu tô indo direto pra você, então o Sami dispara Então rapaziada, vem com a mão aí Você é o Sami mano, só que cê tá brincando Hoje eu acho que você tá apanhando Você é o Sami, deixa eu falar aqui pra você Porque hoje mano, você vai até perder Você falou que não vai dar desconto, nem que eu sou menor Porque sinceramente hoje você tá só Eu sou menor, aqui cê tá abandono Até o Grisem falou isso, o Mano saiu apanhando Então, hoje você perde irmão Porque hoje cê sabe que dá na sessão Você tá acordado, aqui no improvisado Só que é um sonho acordado e você só é deitado Então, mano, deixa eu te falar Porque sinceramente hoje pra você não dá Você é o Sami, deixa eu te explicar Pois agora mano, hoje pra você não dá Sami é verão aqui na pista Só que minha rima é profeta Igual primavera fascista Então, é tipo um protesto Hoje você perdeu e agora eu que sou maestro Deixa cair não rapaziada Vem com a mão, vem Vem com a mão, vem Fica toda animadinho Agora na estrada Eu mandei uma rima de primavera Você prepara a decorada? Eu tenho certeza Que você mandou isso Pois agora mano, esse é o compromisso Sinceramente, aqui é o asfalto Não adianta você ter presença de palco Cê tá gesticulando Aqui é seu conceito Rima, conteúdo, você tem Mas cadê o seu respeito? Só fica gesticulando Aí, agora mano, você tá fanguando Aí parceiro, agora cê é a rua Respeito é o principal, mano, da rua Se você não sabe, essa é a primeira regra Porque sinceramente, hoje você sai daqui Sinceramente, meu mano, tá normal Você não vai, hoje pra ser vicinal Não posso até travar A vida improvisada Só que você tá acordado Eu travo, cê tá travado Hoje você perdeu Sinceramente, agora cê se fudeu Eu mandei conteúdo Deixa eu te dizer E agora dá feita Eu quero ver se responder Na moral, vem de vibe Família, vem de vibe Vem com nós, vem Vem com nós, vem Vem com nós, vem Falou que eu não respeito Na moral menor Essas ideias suas já tá a esbo Você também não me respeitou Mas você é do tipo de MC Que não respeita nem si mesmo Então, meu mano, na moral Olha pra baixo, não Olha pra mim no meu olho Sabe por quê? É que isso é ringue Ou cê acha que é uma roda de dança E pula que nem pimpolho Ae, meu mano, cê falou de primavera Fascista Na moral, isso não tá na minha lista Sabe por quê? Eu mando aqui na dicção Que fascismo, caralho Meu papo é revolução Então, eu rimo com o coração Mas nessa batida eu coloco O que eu tenho na minha alma Eu fico na calma Te funkei aqui nesse ringue Ou cê vai embora com trauma Quer ir pro nacional? Se fudeu Tá com saudade Daquilo que ele não viveu Mano, eu sinto muito Hoje eu tô no intuito E se for pra te destruir Eu faço assunto Fechou que fechou Passou o mic pra cá E Neymar Dando assunto pra batalha, né, Zé? Ouro Quem vota na minha direita em Summer Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Fael Mão pra cima e barulho Ok, um voto Fael e jurados em 3, 2, 1 Fael está na próxima fase E aí Tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma